Oi, Nhaka desgraçada, mas até que enfim, Vitor Pereira ganha o seu primeiro clássico no futebol brasileiro. Pra falar sobre tudo que aconteceu nesse Flamengo e Vasco, mas antes só falar desses dois caras aqui, Vidal e Mateuzinho. Pelo amor de Deus, Vidal e Mateuzinho não dá mais, gente. O Vidal chega atrasado em todo lance, todo carrinho, todos os lances ele chega atrasado. E o Mateuzinho não acerta nada na partida, ele é muito ruim. E eu esqueci de colocar o Santos aqui, mas o Santos também, pelo amor de Deus, parece que tá com concussão. O goleiro sem tempo de bola. Agora bora falar da partida e um jogo que se resume em muitas falhas, várias falhas, tanto do lado do Vasco, quanto do lado do Flamengo. No início, o Vasco tentou dar a bola pro Flamengo e jogar no contra-ataque e tava funcionando. O Flamengo errando muitos passos e logo nos 10 minutos do primeiro tempo, um erro de Rodrigo Caio e um gol bonito do PEC. 22 do primeiro tempo, o Flamengo empata o jogo 1x1, golaço de Arrascaeta. E mais falhas, falhas da zaga do Vasco ao afastar o cruzamento, afastou mal no pé do Arrascaeta. E falha do goleiro Léo Jardim, que tomou um frangasso, aquela bola ali era muito defensável. 42 do primeiro tempo, virada do Flamengo e mais uma falha. O zagueirão do Vasco, o capaço, foi cabaço nessa e entregou a bola no pé do Pedro. Resultado, o Pedro marca o gol 2x1 Flamengo de virada ainda no primeiro tempo. 13 do segundo tempo e mesmo não sendo a dele, o Pedro Raul correu ali na ponta sem ninguém do Flamengo encostar nele. E acertou um ótimo cruzamento pra dentro da área, 2x2 Vasco. E mesmo com 3 zagueiros, ninguém do Flamengo interceptou essa bola e gol de Alex Teixeira de Peixinho. Bonito gol. 24 minutos do segundo tempo, cruzamento de Arrascaeta e uma bola parada pra dentro da área. Gol de Fabrício Bruno. Comemorou com calma aí e depois deu um abração no Vitor Pereira, mostrando que o time tá fechado com o treinador. E no final do jogo, já nos acréscimos Matheus Gonçalves expulso da partida. E o Flamengo apresenta uma melhora, pelo menos na parte física. Os jogadores não morreram tanto como vem morrendo no segundo tempo, mas individualmente muitos passos errados na saída de bola. Pelo amor de Deus, Vitor Pereira, Vidal e Mateuzinho não dá mais. São dois caras que não contribuem em nada no sistema de jogo do Flamengo. O Santos eu ainda tolero porque só tem o garoto Matheus Cunha no banco. Então vai levando por enquanto, né?